Chegou quarta-feira, dia de atualização aqui em Sanxia Awakening, de acordar cedo e trazer aquele videozinho pra vocês pra ver o que tem pra essa semana, que é uma semana que não está pelo menos no Servidor Global tão legal assim mas temos uma novidade aí bem pontual e curiosa lá no Servidor Chinês mas bora lá, vamos falar primeiro do Servidor Global então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nain de Sanxia Awakening então teremos aí o Radamante de Sangue Divino, um personagem que foi bufado na semana passada ele está ok, não está tão OP assim é um personagem relativamente caro de fazer um investimento então quem gostaria de ter ele vai ter essa oportunidade mas também fica aquela dica que ele não é tão OP assim então esquipar ele não é uma decisão tão ruim mas pra quem quiser completar o corte só pra ativar vínculos e templos é a oportunidade, beleza? então vamos lá, o próximo banner é a etapa 38 da medalha de cavaleiros é a Katia, eu estava pensando que poderia vir o Camus também, inclusive na skin flip mas me falaram ontem que o Camus ele veio já anteriormente então, poxa, não peguei o Camus, vida segue, né? mas enfim, então teremos aí a Katia com a sua estreia na medalha do lutador teremos aí também a inscrição mensal reembolso eu não sei se aqui já é um easter egg da próxima skin que eles vão dar gratuitamente será que vai ser a skin da June, né? cantor aí, que muitos já tem por causa do evento do Looney o que vai salvar a nossa semana? Gato da Fortuna, né? próxima segunda-feira, fica ligado aí com suas gemas tente manter aí até a próxima segunda-feira acima de 550 ou dropar o máximo que você conseguir dropar de gemas pro próximo segunda-feira e rodar o Gato da Fortuna que, sinceramente hoje até domingo, não temos muitas coisas interessantes pra fazer em premiações e missões aqui no game, tá? e tchan, acabou, é só isso, né? vamos lá, mercado não foi anunciado mas apareceu aqui a loja secreta da Pandora né? pra quem é pay-to-win pode pegar, quem é free-to-play pega aí 30 diamantes, tá certo? hoje, a partir de meio-dia também a loja estrela vai ser resetado então poderemos pegar aqui mais 15, 20, né? fragmentos de livros azuis uma cópia da Fondite Clássico e a sua skin de Elmo né? pra quem ainda não tem essa skin que é muito estilosa é... continuando aqui nós temos ainda o... aqui não tem nada, né? pra nós de novidade não apareceu a Pártida né? infelizmente a Pártida deve aparecer realmente semana que vem aqui pra gente, tá? então sem ela aparecer aqui então é semana que vem que ela vai aparecer nos duelos sagrados provavelmente e agora quem fez aí o... como fala? recrutamento de camaradas já pode resgatar aqui a sua recompensa também né? que tem aqui né? um upskill pra quem participou e é isso até hoje na legião eu já trouxe o vídeo né? falando que vai ter a fusão de legião e até hoje eles não trouxeram a fusão de legião pra quem não viu esse vídeo eu vou deixar nos cards e pra quem quiser também participar participar do... como é que fala? do nosso grupo aqui da legião cara, fica à vontade em mandar seu convite servidor A1 only inclusive ontem também mandaram lá bugar o nosso whatsapp do grupo do whatsapp aqui do canal quem tá participando do grupo do whatsapp e não entrou não conseguiu entrar novamente fica ligado é só você excluir o whatsapp e acessar o link na descrição do whatsapp ou tentar sair aí pelo whatsapp web também que aí você vai conseguir retornar o grupo do whatsapp quem não participa fica aí o convite pra poder participar também vamos conferir então os eventos que temos pra essa semana então continuando aí a aprovação da caçada o recarregue que é um custo-benefício ok pra quem quiser um upskill do Radamanque Sangue Divino mas é pay to win em póre das gemas não temos nada de inovador inclusive uma rotação bem ruim beleza e é isso resgate da deusa de acordo com os vazamentos todos os vazamentos estavam certinho do Gabo Atron temos aqui também o resgate da deusa que já passou da hora de melhorar essas recompensas também missões esticas da subida de reembolso da medalha do lutador pra ter uma restituição focação temática a partir das 10 horas da manhã se gastar cupom também terá restituição aqui e missões esticas e acabou cara a última semana do mês está assim flopadíssima no quesito de evento não tem nada além do gato da fortuna pra próxima segunda-feira poderia ter vindo gacha né de flores pelo menos pra dar uma mexida aí nas premiações mas nenhum gacha apareceu aqui também então hippie total então uma skin que será dada pra gente aqui é a skin da nossa amiguinha Kátia né que dá a medalha do lutador infelizmente é uma personagem bem off meta só mesmo pra dar bônus de pavilhão e usar ela como capitã também né avatar mas é uma skin que particularmente falando ela é muito tope e tem um easter egg lá atrás né do camus da exclamação de athena e da própria Kátia fazendo alguma referência pra exclamação de athena não sei se essa referência é referente ao despertar da armadura dela ou se vai vir uma skin da exclamação de athena em algum momento também tá certo e assim os próximos eventos que nós teremos aqui referente a skin temos a do shiryu e vamos conferir se eu não vi ainda a do shura sapuri hoje de manhã eu pretendo fazer a live de umas nove às dez da manhã aproximadamente aguardo quem tiver disponível chegou o kaiser de leão vamos conferir se realmente ele vai ser tudo aquilo ou não lembrando que a live quem não puder participar ao vivo ela vai ficar salva lá no canal de lives link na descrição o canal de lives você poderá acessar deve jogar mais ou menos uma hora aí do kaiser de leão só pra retirar algumas dúvidas trocar uma ideia com vocês referente a curiosidade sobre o kaiser de leão e o negócio aqui bugou que não para de fazer o seu carregamento então kaiser lançado oficialmente aqui no servidor chinês então a carta dele não está de acordo com o easter egg também que era pra ter aqui o gold com a sua caldinha e não apareceu aqui o gold se eu não me engano o easter egg é sempre da carta do personagem tá sem o gold aqui o kaiser e ele não está muito centralizado aqui não tá meio estranho ele não está centralizado mas enfim referente aqui a eventos do servidor chinês não tivemos nada temos o evento do kain que eu já fiz o vídeo dele semana passada de fazer as missões aqui tá bem porquinha aí as missões do servidor chinês mas referente as futuras skins que nós teremos aqui no que vai chegar do servidor chinês então temos ainda o shiryu de divino né que vamos ver quantos de bons ele dá ele está dando 15 pontos de XP beleza temos aí a tex que está dando aí também 10 pontos da tex que é bem bonito será que ela vai vir como medalha a parte daqui eu acredito que vai vir como skin flip a parte daqui está muito estilosa inclusive teve o vídeo anterior como faz tendo aí a parte também com sua skin no jamel no final e lançaram aqui também a skin do shura a parte da 15 então o shura aí com com seu visual exótico dessa calça mas ele está muito legal esse aqui é o shuro divino tá a primeira skin do shuro divino e é uma de base 15 essa skin aqui possivelmente deve chegar aí daqui uns 2 3 meses que vai vir sempre um da medalha lutador e um da skin flip então deve chegar mês que vem shiryu talvez na na medalha da próxima medalha do lutador e a partida na skin flip quando for lançado ela esse mês a partida talvez e no mês que vem vamos arredondar estamos em junho já e julho deve chegar a texas eu acho que ela deve chegar na medalha do lutador de novo e o choro divino na skin flip tá tirando essa calça aí com um design exótico ele tá muito estiloso afinal de contas ele tá usando uma capa e personagens de capa são muito estilosos também quando não se tem asa capa fica top então é isso aí que nós temos para o servidor chinês que chegou aí nessa atualização que foi a skin e também o Kaiser de Leão então galera essas aí foram as poucas novidades da semana dos dois servidores aqui fixem-se e aguardo vocês então lá na live de nove às dez e quem não puder participar vai ficar gravado lá no canal nem lives e hoje a noite o finalzinho da tarde vai sair a review do Kaiser de Leão das minhas primeiras impressões resumindo aí um pouquinho do que eu joguei com o Kaiser lá na live e também durante o dia e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui Música Música